Já gostou desse pão de queijo? Então ative o sininho e deixe o seu like. Solta a vinheta! Vamos colocar aqui uma xícara e meia de polvilho azedo, mas vamos reservar. Vamos colocar no fogo, aqui, para deixar ferver, 50 ml de água, 50 ml de óleo e 50 ml de leite e meia colher de chá de sal. Vamos colocar para ferver. Ferveu, vamos colocar aqui na massa, vamos incorporando aqui. Vamos colocando aos pouquinhos, porque está quente. Gostaram da receita? Gente, ficou uma delícia esse pão de queijo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito e deixa seu comentário. Me siga nas redes sociais. Olha, aqui a gente vai abrir a massa, olha só como ficou, né? Vamos acrescentar um ovo. Uma colher de sopa rasa de manteiga. 100 gramas de queijo ralado, se quiserem colocar mais, pode colocar. E vamos mexer para incorporar toda essa massa aqui, tá bom? Me siga nas redes sociais, Instagram, Face e o Pinterest. É super fácil essa massa, vamos incorporar bem. Numa assadeira untada só com óleo, vamos fazer a bolinha aqui, né? Para deixar, para colocar no forno, gente, 180 graus, é 20 minutos, tá bom? Vamos deixar no forno. Enquanto isso, vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, que é muito gostoso e super fácil e rápido de fazer. Ative o sininho para vocês receberem todos os vídeos de segunda, quarta e sexta. Olha que maravilha! E é super rápido que vai no forno, no instante já está pronto. Gente, faz para sua família, para seus amigos, que eles vão gostar bastante dessa receita. E quem é que não gosta, né? De pão de queijo. Olha só como ficou. Foi rapidinho. Ficou crocante. Hum, e o cheiro está ótimo. Gente, eu volto para trazer mais novidades para vocês. Tchau, tchau!